Juliana Lobos esteve aqui acompanhando os trabalhos. Nesse trecho, nós vamos acompanhar a reportagem a partir de agora. O trânsito que já era complicado na avenida Ayrton Senna, tá pior. Por quê? Porque está acontecendo uma obra de drenagem aqui na avenida. Então, esse trecho, a partir dali, depois da padaria, perto ali do pastel de Tangará, foi interditado. Os carros estão utilizando a outra mão, a outra parte da via, que agora é mão e contramão. Agora não está muito complicado porque não estamos em horário de pico. Então, a gente está vendo que o trânsito está fluindo. Mas olha só o tamanho do buraco que o pessoal da CEINFRA, a empresa que foi contratada, que ganhou a licitação, fez aqui. Eles estão trocando a tubulação, estão aumentando a tubulação, para que a água possa fluir por aqui e ir até a lagoa, ali na divisa entre a avenida Ayrton Senna com a avenida das Alagoas. Esse buraco vai seguir. Logo ali na frente, quem mora por aqui ou quem passa por aqui, sabe o transtorno que motoristas e moradores aqui desse trecho tem sempre que chove. Ali na frente, se forma uma lagoa. Se chover muito, não passa carro. Além disso, nessa rua aqui, filma aqui, Tales, por favor, essa rua aqui que não é calçada também, alaga que a água, inclusive, entra dentro desse condomínio. Entra aqui no estacionamento desse condomínio, na garagem desse condomínio. Sempre que chove muito, alaga tudo. E os moradores aqui desse bairro já convivem com esse problema há mais de 30 anos. Então, o trecho vai ser interditado, vai passar cerca de 15 dias para essa obra ser concluída. Essa obra não, esse buraco aqui ser concluído. Eles vão, estão fechando, já fecharam aqui, estão concluindo aqui essa parte, colocando a tubulação, já vão fechar e vão abrindo o buraco até chegar ali naquela lagoa que se forma sempre que chove. E sai um serviço perfeito, como a gente está esperando, né? Como falei, há mais de duas décadas. Vai ser um pouquinho ruim durante o tempo de obra, né? Mas futuramente vai ser algo que vai melhorar para quem reside aqui no bairro, né? Para as pessoas.